Ei, 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 se é o Robertinho, Robertinho Hoje lança, toma no cu nessa pãe Taca, solta, bota, 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 bota Tudo na buceta, tudo na buceta dela Bota, bota teu filho da puta Bota, 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 bota Vou botar, 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 botar devagar Furri porra, furri porra, furra, furra nessas piranha Tá na tua teca, sem machucar um pedum Quer caralho, toma, 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 toma Quer caralho, quer caralho, toma, toma Mana passos, banca chega, banca chega, banca chega, banca chega, banca cheia, banca chega Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vemho Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá É cheraquinha, é cheraquinha, é cheraquinha Foi por rando da novinha, zocando, zocando, zocando Ela até o chão Quando a buceta é limpinha, ela merece o meu respeito Quando eu descubro, quer vimos? É aí que sobe no conceito Bota o dedinho pra não machucar Dou um tapinha pra te instigar Vou te chupando o roçoso só pra te fazer bozar Bola, bolada, 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 não de pautura Taca, soca, bota, tudo, bota, bota, bota Tudo, tudo, tudo na buceta, tudo na buceta dela Bota, bota teu filho da puta Bota, 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 bota Vou botar, 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 botar devagar Furribona, furribona, furona, furona, furona essas piranhas Bota, 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 b Vem cá, 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 E que sobe no conceito Bota o dedinho pra não machucar Dou um tapinha pra te esticar Não é querendo me gabar O Robert de Ferreira arrasa